Montagem do painel 1002 Aurora da B Imobiliária Móveis. Quer saber o passo a passo da montagem? Então, me siga. Bom pessoal, manual da montagem 1002 Aurora é da B Imobiliária Inteligente. B Imobiliário. Eu nunca montei esse imóvel na minha vida. Então, como que a gente vai saber para fazer a montagem? Aqui está o passo a passo. Aqui ele está mostrando tudo. Você pode ver aqui o parafuso do girofixo, o G. Você vai procurar o G. O que é o G? Aí você vai aqui, letra G. Aste de Minifix. Aste de Minifix é aquele parafuso do girofixo que eu falo. É porque cada manual fala um nome diferente. Então, tudo que você vê aqui. Número 3. Tem o 1. Tem o G. O H. Você vai procurar nesses negócios aqui. O 1. O 2. Qual é a peça? O G. O H. Todo manual vem isso. Agora os manuais também estão vindo em QR Code. Então, por onde eu vou começar? Colocando os girofixo, depois colocando essas prateleirinhas pequenininhas, que provavelmente são essas daqui. E essas quatro aqui, você vai contar quatro. Você pode ver que tem uma, duas, três, quatro. A número 2 e a número 4. Vou começar colocando as cavilhas, que eu já falei para vocês. As cavilhas é onde tem esses buracos largos aqui. E no lado aqui não tem nada. Então, vou fazer aqui. Cavilha. Cavilha. Dessa forma. Vou fazer em todas e já te chamo aí. Prontinho, galera. Já está feito essa parte. As prateleirinhas pequenininhas, que é essa, já estão todas com as cavilhas e os tambores do girofixo. E essas ates aqui são aquelas ali. E essa de cima grande aqui é aquela ali que está um pouquinho escondida ali. Isso aqui. Todas elas já estão preparadas com cavilhas, com tambores e tudo. Agora, nós vamos fazer a execução da montagem. Bom, aqui está falando que é por dentro, né? Que vai ser encaixado uma. Então, ó. O que eu vou fazer? Aqui, ó. Está sem acabamento. E aqui também. Sem acabamento. Então, vou colocar ela com as cavilhas para dentro. Vou colocar aqui dessa forma para você ver melhor. Vejo aqui. E aí, galera. Eu descobri um probleminha aqui. Isso aqui é com experiência na área da montagem que você vai poder identificar. Esse buraco aqui tem que vir bem grande para poder encaixar o parafuso do girofixo, que é aqueles que estão ali, né? E o que aconteceu? Ele veio bem pequenininho. Não passa o parafuso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse tambor de volta. Vou ter que tirar todos esses tambores. Tirar todos esses tambores. Tirando esses tambores, eu vou ter que fazer um furo aqui, ó. Esse furo vai ter que vir até aqui para poder passar o parafuso do girofixo. E a ideia dele é vir assim, ó. Ele encaixar aqui para poder o tambor girar e prender. Encaixa lá dentro, ele faz isso. Aí você gira e ele prende. Não fica fixo. Entendeu? E é isso que eu vou fazer em todas. Todas com as cavilhas abertas. Todas foram encaixadas. Agora, nós vamos começar a fazer as divisórias. As partes centrais, que é aqui, ó. As menores, são violetas. As partes centrais, que é isso que eu vou fazer em todas as cavilhas. As partes centrais, que é isso que eu vou fazer em todas as cavilhas. As partes centrais, que é isso que eu vou fazer em todas as cavilhas. E agora vai essa divisória aqui. Esse, eles têm o furo certinho já, o que bate. Esse eu vou bater aqui e esse eu vou bater no meio aqui, ó. E olha aqui, ó. Tá feito o painel, galera. Agora, pessoal, agora para a parte de instalação. É isso aqui, ó. Você vai instalar essa parte aqui e você vai instalar na parede. E aí, você vai encaixar isso aqui, ó. Vai ficar bem fixo aqui. Aí, o que você vai fazer? Quatro parafusos colocados na parede. Né? Vai centralizar direitinho aonde você vai instalar a altura e colocar isso aqui assim. E depois vai encaixar na parede. Só que aí, corre o risco disso aqui, ó. Olha, o risco da pessoa arrastar, porque ela é disto muito. Aí, o que você vai fazer? Você vai fixar uma parte dessa na parede, escritual, né? A bucha, ó. Igual a parede em inglês, né? É... E a outra parte aqui na madeira. E como que vai ficar isso? Ele vai ficar assim, ó. Isso é para não tombar. Então, como seja, você vai pegar... Você vai pegar um... Um parafuso desse. Você vai dobrar isso aqui, ó. Eu gosto de dobrar para ficar mais firme. Você vai prender ele... Esse aqui... Na parede. E essa parte, você vai fazer a mesma coisa com o outro parafuso. E preso... Na madeira. Ou seja, ela vai ficar assim. Vou fazer um aqui para você ter um vento. Entendeu? Depois que você encaixar... Ele na parede... Você encaixa ele na parede... Encaixou a sua porta aqui... Aí você vem com o vento aqui... E prende. Vou deixar até preso já o outro aqui. Precisa montar ou desmontar móveis? Fale com a gente. Somos a Montador Monte Mais. Empresa especializada com mais de 18 anos de experiência na manutenção, montagem e desmontagem de móveis residenciais ou corporativos. Atendemos em toda a grande São Paulo e região. Vai mudar? Nós cuidamos dos seus móveis. Confiança, praticidade e profissionalismo. Aqui tem. Não contrate amador. Trabalhamos com eficiência, qualidade e rapidez. Faça contato e receba um orçamento. WhatsApp 11 9 84 87 16 29. Instagram Montador Monte Mais. Acompanhe o nosso canal no YouTube. Montador Monte Mais.